E fala aí galerinha, beleza? Jonathan Braga na área de novo, vou trazendo mais um vídeo pra vocês, essa é a segunda parte aqui do mod do Born Old Paradis City E hoje como vocês podem ver, a gente vai brincar um pouquinho com essa Lamborghini Veneno, brother, essa é show de bola, brother Então vamos dar um bisu aqui no visual, show de bola Cara, carro impressionante Eu não joguei ainda com todos os carros, eu tô jogando, pegando cada um assim e já gravando um vídeo pra vocês Então é a primeira vez que eu tô pegando eles, não tô adaptando, não me adaptei ainda, não sei como que é que eles se comportam aqui pra dirigir Mas cara, que carro rápido, olha isso Corre demais e a... E a direção dele é muito... E a direção dele é muito boa também, você consegue controlar bem o carro, então é bem legal Então galera, já vão deixando um like lá pra gente Se inscreva aqui no canal, faça parte você também da nossa família Achar uma corrida aqui E vamos essa aqui mesmo Só Lambo agora, hein, só Lamborghini Cara, isso que é legal Tipo, o jogo você tem a oportunidade de modificar ele Tipo, não deixar só o original, entendeu É massa você colocar algum mod Colocar alguma coisa diferente Pra achar o jogo bem mais interessante Tipo, ele fica... Se tornar até bem mais divertido, cara, pra brincar Cara, esse carro corre demais, velho Olha isso Tipo, deixa eu ver E é isso aí, ganhamos Agora aquele rolezinho de sempre aqui pra gente poder testar mais o carro Pra eu poder mostrar pra vocês aí Lembrando que o download dele eu vou disponibilizar pra vocês junto com o tutorial O próximo vídeo eu já vou deixar disponibilizado aqui pra vocês Beleza? Então Olha isso O próximo vídeo eu já vou deixar aqui pra vocês E aí 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 O que é isso? Vamos ver agora se consigo correr bem, sem barulho É um carro muito bom de controlar, cara Além dele correr muito, você consegue controlar ele muito bem Nossa, cara A concentração aqui está estalando A concentração aqui está estalando Nossa, cara Mas, porra, andei bem até, corri bem pra caramba, cara Bom, galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, lembrando aí, deixe seu like Se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificação Pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu vou estar postando aqui no canal Beleza? E lembrando aí que todo dia eu vou estar postando um vídeo diferente aqui pra vocês Eu quero terminar primeiro com essa parte do mod do Burnout E já vou começar logo em seguida aí com séries Com os mods do GTA E também de outros games aí, cara Vou trazer vídeos muito da hora pra vocês Não só nisso, mas também alguns vlogs Uma parada bem massa, bem da hora mesmo Beleza? Então Galera, um forte abraço a todos vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho